Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Após aderir ao programa do governo de Minas Gerais, a Prefeitura de Poços de Caldas estuda locais para abrigar pessoas vulneráveis à Covid-19 durante a pandemia. De acordo com a administração municipal, o município deve receber 63 mil do Executivo Estadual para realizar a ação. O programa do governo foi anunciado na semana passada e vai repassar quase 3 milhões para 17 cidades mineiras, com população acima de 150 mil habitantes aptas a aderir à ação. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em alta, cotado a R$ 5,53, com a oração positiva de 1,13%. O euro também fechou de em alta, cotado a R$ 6,57, com a oração positiva de 0,84%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto